E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Cidiac. E hoje eu vou estar fazendo mais um projetinho aí pessoal. É um casal de pássaro aqui ó. É uma pecinha de decoração né, que eu vou estar fazendo agora. É um projetinho bem simplesinho, a gente vai passar para a madeira, recortar, pintar, montar aí né. Para a gente ver como é que vai ficar. Eu estou utilizando pinos mesmo, que nem eu sempre uso nos meus projetos né. Só que para esse daqui, para o corte ficar melhor, é uma madeira mais macia, tem que ser um pinos que ele não tenha muito veio. Então tem que escolher uma madeirinha que seja um menos veio tá, que fica melhor para cortar. Beleza? Então vamos para o vídeo aí para a gente ver como é que vai ficar. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.